então aí beleza então na terminando aqui o trampo tá certo vamos só tirar agora aqui a máquina aqui da da área de trabalho salve salve galera beleza com vocês eu voltando com mais um vídeo no canal hoje e hoje aqui com uma gameplay muito foda que é desse jogo que é muito da hora mano eu tô falando do construction simulator 2 saiu né o lançamento desse jogaço e a partir de agora né partir de hoje com vocês começa uma série de construction simulator 2 beleza aí a gente vai construindo e reformando as coisas no jogo beleza galera bom já estou aqui não nessa nessa rua que eu tenho que pavimentar né tá bem precária situação das faltas aqui eu já fiz um uma parte já deixa eu só diminuir um negócio aqui galera rapidão e vai ficar um pouco mais fácil para não jogar e rodar mais lisinho né agora já roda com mais mais facilidade não muda muito gráfico mas ele renderiza né não dá para perceber direito mas ele muda bastante bom então já enchemos aqui o caminhão de areia é de asfalto que é asfalto ruim então agora temos que levar lá no no vamos levar na pedreira né vamos levar na pedreira e jogar lá e vender bom galera estiver curtindo então já fuzila nesse like e vamos bater recorde beleza para você que é novo no canal aí passou e curtiu o canal então não perde mais tempo meu amigo e se inscreve e ativa o sininho que é o botãozinho da que é a salvação para você não ficar por fora de nada das novidades do canal tá certo então vamo que vamo deixa eu vender aqui então né o o asfalto ruim o jogo muito da hora mesmo galera que jogando ontem de madrugada é muito da hora mesmo cara show de bola eu já joguei o 2014 mas eu meio que desisti né eu meio que acabei desistindo de jogar porque não 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 houve não aconteceu as coisas que eu queria que acontecesse no jogo e aí eu acabei desinstalando e bom enfim daí eu não fiquei com essa vontade é imensa né de jogar mas depois que eu comecei a ver o trailer desse novo jogo eu fiquei muito entusiasmado para jogar e assim que ele saiu aí eu baixei mano olha só que sensacional esse jogo né 9 mil quatrocentos e 11 dólares bom beleza voltamos aqui na na nossa obra né agora vamos posicionar a caçanda e agora tem que ficar desse lado eles nesse lado direito então vamos lá é um pouco complicado né tá pilotando os carros aqui os caminhões os tratores porque eles não tem o sistema de de eles não tem um sistema de piloto automático né então você tem que ficar sempre acelerando 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 e diminui rapidamente a velocidade enfim é bem complicadinho que jogar mas muito da hora mesmo recomendadíssimo jogo para você que curte jogos de simulação e quem curte né farming farming simulator né entre outros aí com certeza curte isso aqui também eu tenho certeza bom vamos lá então agora posicionar o trator aqui bom beleza agora a gente tem que chamar o nosso colega para dirigir o caminhão beleza e mesa aí parceirinho então vou dar a partida aqui no trator firmeza vamos lá eita nós eita calma aí fião calma ae 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 É, mano, eu vou ter que... Eu mesmo vou ter que posicionar o caminhão aqui da maneira certa, porque o cara também é foda, né? Peraí, vamos posicionar aqui, então. Vamos lá. Já está anoitecendo, mano. Precisamos terminar aí, né? Já acendeu as luzes da cidade. É, só lembrando vocês que estou usando mod, né? Estou com jogo no mod, então, em questão de dinheiro, não preciso me preocupar muito, tá? E vou deixar aí na descrição aí pra vocês o link do OBB e mais o mod, o APK mod e o APK normal, beleza, galera? Vou deixar os dois aí pra vocês... Quem quiser aí ou jogar no normal ou jogar com mod, enfim, aí é com vocês. Estou jogando no mod porque nunca havia jogado, então eu não sabia o nível de dificuldade do jogo, então... Só pra ter uma noção. Provavelmente eu ainda fico com mod, mas... É... Às vezes, talvez... Talvez eu... Talvez eu um dia chegue a jogar com... Com o normal, né? Tá bem mal, tá bem mal isso aqui, né? Não tirei quase nada de asfalto daqui, gente, que é isso. Vamos manobrar aqui. Desculpa aí, parceirinho, preciso manobrar aqui o trator, tá? Então... Tu não vai passar agora, não. É... Vamos lá. Agora vamos passar pro outro lado, né? O braço. Beleza. Pode ir lá agora, fio. Beleza. 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 Ah, fião, aí não dá, né? Tô tentando... Tentando... Fazer o esquema aqui, você não tá me atrapalhando? Aí não, né? Ah, maravilha, não é não? Aí sim, fião, ó. Tá ajudando e muito, tá? Imagina a manutenção agora do jogo, do trator. Ah, de brincadeira comigo esse cara. Fião, volta lá, volta lá, pelo amor de Deus. Tá fazendo tudo errado. Isso, muito obrigado. Agora vamos continuar aqui, tá? Ah, maravilha, não? Beleza. Deixa eu desativar aqui o amigo, beleza? Agora vamos manobrar de novo. Deixa eu só acender os faróis aqui, né? Porque trabalhar de noite não dá. Beleza. Eita, nós. Virei demais. Vamos naquele canto ali, ó. Porque não tirou quase nada desse canto. Beleza. Vamos lá. Chamar um amigão ali de novo. Foi mal, galera. É, tá, nós. Vira a câmera. Vai, vamos lá. Bora, amigão. Vem aqui de novo. Pra nós terminar aqui. Precisamos terminar logo aqui, parça. Vamos lá. O caminhão basculante está cheio. Desativa o recurso de ajudante. Assuma o volante e você mesmo. Leve o asfalto triturado até a pedreira para descartá-lo. Ok. Então, vamos lá, galera. Vamos levar o asfalto lá. Vocês lembram, né? É um pouco demorado, tá, galera? O processo é bem demorado. A única coisa ruim é que às vezes tem esses logins, esses loadings aqui, que é bem demorado, chato pra caramba. Isso é louco. Bom, na verdade, aqui agora a gente não precisa mais controlar o caminhão, né? Vamos voltar com a nossa... Nessa plana e frio aqui. Olha aí o que eu falei. Bem demorado algumas telas, né? Excelente. Este foi o seu ótimo mês. Tivemos um lucro de 9.712.330 dólares. Vamos continuar assim. Você precisa pagar despesas mensais recorrentes de 69.024 dólares. Você encontrará mais detalhes na visualização dos dados financeiros. Beleza? Vamos nessa continuar então no trampo aqui, meu parceiro. Ativa a serra. Ativa o ajudante. Bora, cara. Tem trampo ainda, vamos. Chega de moleza, chega de enrolação. Vamos continuar aqui o trampo. Tá certo? Tá certo? É, tá precisando de uma manutenção agora, a plana. Hum... Meu amigo. Vamos lá. Desativa aqui de novo. Desativa o ajudante. Você tem sempre que fazer isso, tá galera? Porque se você chegar a manobrar o trator com um ajudante ativo ainda, ele vai ficar ainda atrás de você, galera. Ele vai te dar mais trabalho ainda pra você estar manobrando o trator, tá certo? Então sempre que você for manobrar o trator, trate de desativar o ajudante, porque senão você vai ter um trabalhão aí, uma dor de cabeça imensa, tá? Nunca esqueça. Toda vez que for manobrar, não esquece, pelo amor de Deus. Senão vai ficar aí chorando aí. Não vai terminar nunca o trampo aí. Beleza, vamos continuar aqui. Eita, nós, virei demais. Eita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, amigão. Vamos continuar. Aê, né? Aí você brincou comigo, né, amigo? Você quer passar por cima de mim? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Beleza, então, galera, estamos de volta aqui, né, nessa parte aqui, já terminamos aqui de tirar todo o asfalto ruim. Então, agora a gente vai trazer a nossa pavimentadora, tá certo? Então, a gente pode ir aqui na nossa garagem, vamos dizer assim, né, beleza. Aqui são todos os tratores que eu tenho, tá, e caminhões e tudo mais, tá. A gente vai pegar a pavimentadora, então, beleza. Hoje eu não vou fazer isso aí, porque vai ficar muito comprido. No próximo vídeo eu prometo que eu mostro aí, colocando, né, o trator na carreta e tudo mais, beleza? Então, beleza. Vou pegar aqui, então, a pavimentadora, tá certo? Subir nela, beleza. Aí, beleza. Estamos aqui com a nossa pavimentadora. Ali tá o nosso tratorzinho que a gente começa, praticamente, e ali o rolo, o compressor. Então, agora a gente já vai lá pro ponto onde que tá, né, o canteiro de obras, tá certo? Aí, como eu disse, ele paga um valorzinho, né, pra você mandar direto pro... Pra onde tá, né, então, beleza. Eu ainda vou precisar do caminhão. E esse aqui eu vou mandar, então, ele... Pro armazém. Deixa eu ficar aqui. Esse aqui eu vou mandar pro... Vou armazenar no galpão também, por enquanto. Tá certo? O caminhão ainda vou deixar. Esse aqui também eu vou precisar, o rolo. E esse aqui eu vou armazenar ele no galpão de novo. Beleza, então. Tudo nos conformes. Esse aqui, por enquanto, eu vou deixar também no armazém. Acho que ele tá precisando de manutenção. Beleza. É, vamos lá, então. Agora a gente precisa ir aonde tá. É meio complicadinho dirigir esse aqui. Esse aqui é meio complicadinho de dirigir, cara. Bem complicadinho, não. Muito complicado dirigir esse aqui. Beleza. Chegamos aqui. Bom. Usei um caminhão basculante para comprar asfalto na pedreira. Beleza. Agora a gente tem que comprar o asfalto lá na pedreira. Tá certo? Então, eu vou fazer a primeira viagem, tá? O asfalto e depois eu dou um corte aqui para a gente já partir para o finalmente. Tá certo? Beleza. Aí você segura aqui a ponta do coisinho aqui e despeja. Beleza. Isso nos custou R$19.800. Beleza. Então, chegamos aqui. Já estamos com o asfalto fresquinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai subir na máquina de novo. Subimos na máquina. Agora a gente vai lá um pouquinho para frente. A gente pôr o asfalto, né? Beleza. Então, agora a gente faz assim, ó. Aí sim, mano. Já peguei o jeito, já a manha aqui. Tá bem rápido. Então, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai subir de novo no caminhão, mano. No caminhão basculante. Beleza. Agora vamos despejar o asfalto aqui na pavimentadora. Eu confesso que poderia ser um pouquinho mais rápido o sistema de controlar os caminhões, os tratores e tal. Eu achei muito devagar, cara. Meio bugado, tá? Eu sinto que tem que ter mais agilidade na hora de mexer, sabe? Eu sei que simula, né? E tal. Mas não chegaria a ser... Não chegaria a ser exagero. Se fosse mais rápido na hora de mexer com os veículos, tá? Não seria... Não seria exagero nenhum. Vamos levar pra cá, então, aqui pra frente. O problema também é esse... A direção, cara. É muito sensível mesmo, olha. Estamos aqui na máquina, então, agora. Vamos lá. Beleza. Então, agora a gente vai pegar, a gente vai descer o gancho. Belezinha. E agora a gente vai pavimentar. É, tem que fazer isso em linha reta, né? Mas, confesso que é um pouco complicado de se fazer. Perde muito fácil o controle dessa máquina aqui. É realmente muito difícil mesmo. Sem falar que gasta um asfalto da desgrama. Aqui, olha. Já acabou. Chegamos na metade só. Aí, já. Ficamos pra trás aqui. Vamos voltar aqui. Beleza. Vamos trocar de novo pro caminhão. Vamos mandar uma rézinha aqui na... Vamos lá. Opa. Já temos que pegar mais asfalto. Mais asfalto, hein? Bom, beleza. Vou dar mais um corte aqui, então. Daí a gente termina a obra, beleza? Bom, galera. Então, a gente acabou terminando aqui o serviço. Tá vendo? Agora tá bem assaltadinho. Claro. Umas coisas meio falhadas aqui. Mas já foi finalizado o serviço. Então, a gente pode já recolher as máquinas. Vamos ver pra que lado eu vou... Não, opa. Pra esse lado aqui. Vamos sair com a máquina aqui agora do asfalto aqui que tá feito. Eita, nós. Beleza. Olha aí. Asfaltinho bem feitinho. Traga o veículo seguinte. A área de alvo. O local candeiro de obras. A área marcada. O veículo é o compactação de asfalto. Tipo de veículo. Min ranking 1. Ou seja, agora a gente vai trazer o rolo compressor. Beleza? Agora a gente vai lá e clica no rolo compressor pra gente trazer ele aqui no canteiro de obras. Beleza. Ele tá aqui já. O rolo compressor. O rolo vibratório CB44B. Que é o nome dele mesmo de origem, tá? Então agora o que a gente faz é o seguinte. Agora a gente pega aqui as duas máquinas aqui. A gente joga elas no armazém. Tranquilo? Vamos jogar ela no armazém porque elas estão com problema, né? Fase concluída. Você viu aí a herança que a gente ganhou? Tarefa concluída. Então agora vamos compactar esse asfalto fresquinho, beleza? Vamos lá então. Agora a gente clica em cima dele. E coloca aqui no... Beleza. Agora vamos nessa. Vamos lá. Bem suave, né? Bem da hora. Muito foda mesmo. Simula bem real. Bem certinho, né? Simula bem velho. Bem... Ah! Tô bem enrolando aqui. Ele simula muito bem, cara. Esse trator. Muito bom mesmo. Dá uma resinha, né? Dá uma resinha, né? É o teatro. É o teatro. Beleza. Agora vamos... Mais pro canto aqui. Beleza. Beleza. A asfalto. Vamos lá. Aí. Então aí, beleza, então, galera. Nós terminamos aqui o trampo, tá certo. Vamos só tirar agora aqui a máquina aqui da área de trabalho. Beleza. Beleza. Vamos ativar isso. Contrato concluído, certo. É isso. Acho que encerramos por aqui. A via já pode ser usada novamente. O trabalho ficou excelente. Vamos aguardar, vamos guardar tudo e nos prepararmos para o próximo contrato. Exatamente, tem muito a ser feito. Vamos. É isso aí, galera. Terminando o trampo aqui. Muito bom, né? Excelente. Demora um pouquinho para renderizar o asfalto novo, hein? Ok. 3.500 XP. Nenhum XP de bônus, tá? 49 minutos de trituração do asfalto, 33 minutos de pavimentação e mais 15 minutos de compactamento. Beleza? Juntando esses três, dá 3.500 XP. O total da soma aí deu 1 hora e 38 minutos. Foi muito tempo. É claro que eu dei vários cortes, mas... Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o primeiro vídeo, o primeiro gameplay do Construction Simulator 2. O CS2 para os mais chegados. Beleza? Então, não esqueçam de fuzilar nesse like. E divulgar nas redes sociais com seus amigos para fortalecer o canal, beleza? E para quem é novo aí e curtiu, então seja muito bem-vindo. Se inscreva e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Então eu fico por aqui. Aquele salão geral para vocês. E é nóis. Fui!